Música Tamo de volta com 15 minutos prisional Mandando um abraço para você que tem prisão de ventre E esclarecendo para você que na prisão revista íntima não é simplesmente uma publicação de mulher pelada Ah, como diria meu grande amigo brother, no sublime Joe House Enfim, você deve dizer isso mesmo, né? E eu fico viajando também em reality show, reality show numa prisão, televisionada, isso é muito maneiro, né? Bom, eu vou eliminar o Zé Toalha, porque ele não quer se fazer de mocinha Todo mundo cumpre o cronograma de mocinha Eu, por exemplo, esse mês fui mocinha 8 vezes em 7 dias Tá bom, quebrei um galho do pessoal Agora, Bial O negócio é o seguinte, eu vou botar o Zé Toalha, porque ele, enfim, ele não cumpriu o revisamento de mocinha E além disso, ele sempre rouba as minhas batatas, e faz sombra em mim no banho de sol Vou botar nele Tá aí, habitantes da nave prisional, do pavilhão Vamos ver quem vai pra solitária Enfim, essa é uma desgraça Ah, meu Deus do céu Vamos fazer uma música de quem, Kiabo? Ué, sobre jail O que que é isso? Jailbreak Jailhouse Ah, jailhouse Sobre fuga Sobre fugir da prisão, né? Sendo que, combinado, você começa a canção, óbvio, né? Vamos lá Jailbreak Jailbreak Fugir da prisão, é o que eu quero para mim Fugir da prisão, eu fujo mesmo assim Me dá uma colher Pra eu cavar o chão Aprendo com o MacGyver, um truque meu irmão Pego uma meleca e um pentelho, faço uma bomba então Eu suborno guarda com o meu dinheiro e vou embora Tenho uma fábrica de cigarro, ganhei o meu milhão Eu tenho um celular, te ligo de montão E digo Oh, oh, sou sua filha, estou sendo sequestrada Oh, oh, trago dinheiro Senão eu vou te pegar Oh, oh, senão vou te matar Prisão É minha casa, é meu lar Prisão Todo mundo tem celular Sete prisão Diz que agora Oi, eu tô aqui na sala Tô na sala reservada Vamos pra solitária, junto? Vamos Então é só discar o meu B.O. Eu sou um 5-7 Você é um 7-1 Peraí Oi E aí, sua bandida Vou te pegar todinha, hein? É isso aí, galera Valeu Um abraço pra você que tá preso Mas você não não é senhor Dum-dum-dum-dum-ding-dum-dum-dum I shot the sheriff